Música Salve salve minha quebrada Hã? Me diz aí Hã? É você não tava ouvindo nada Também não? Pode aqui colar com a gente Já descer aquele like, comenta aí Com a gente o que você tá achando Se você tem alguma ideia, porque nós vamos se esforçar Pra trazer conteúdo novo pra vocês Você já dá aquele like antes do vídeo começar Que é pra dar aquela forsona, tá ligado? A filosofia de hoje é que Música Música E vamo que vamo, bora de vídeo poucas Sem enrolação, vamo que vamo Música Música Pouca mediocridade, e isso daí É um excesso de habilidade Quer falar que na frente do Thiago Eu tô pequeninim, tá suave Você era MC Mirim Eu era Mirim Então agora você pode crer Com três e eu já derrubei gigantes Agora que eu tô homem, imagina o que eu faço com você Aí joga me joga o caralho Você sabe que essa camisada Eu já rotei várias lendas Pra nem o que eu lá na frente Não é nada Não é nada Não é nada Mas agora aqui é sem caô Você ganhava quando era criança com adulto Você toma surra que você não tomou Porque o tempo passou Sabe que você não vai vencer dor Tu toma um palo, sou profissional Na minha frente você é MC Sênior Ô, o que você tá falando, tubarão? Você fala é nada com nada Você ainda acha que você é bom Fazendo essa porra de improvisada Ele é o MC Mirim Eu sou logo o MC Miro Você conhece o Miro? Miro no seu cunha-dino Só que eu sou Vasco Vasco a todo momento Papo Veguete do Salvando do Rebaixamento É o Vasco É o time da Globo Salvando o Rebaixamento Vai lá e cai de novo Por isso que você é péssimo como artista Seu time é drão fraco Que é freguente flamenguista Nós não vamos também E pra tá igual piada Meu time é o Vasco Nós é time da virada A gente se rebaixa Mas ainda tá na disputa Time mais brasileiro É o que não desiste nunca Quer ser mais brasileiro que corintiano? Que nunca desistimos Sempre estamos lutando Em 2012 O Vasco tomou um pau E em cima da sua cabeça Nós ganhou um monte O Corintiano Nós mais sempre tá apanhando O Lugo errou uma vez E você tava criticando Ou seja Você que indica O cara que te salva Não é corintiano Seu nome é viracazaca Eu não sou viracazaca Eu posso criticar Mas quando precisa A torcida tá pra apoiar Seja pra apoiar Ou pra criticar Se não ganhar Olê, olê, olá O pau vai quebrar Talento tá numa fila Se você namorar comigo Eu tô disposto a levar logo Só pro gila Só pro gila Mas sabe que agora Minha rima é um avalanche Se namorar comigo Eu te pago logo o lanche O pau, o pau, o pau, o pau, o pau, o pau Não entendi Você disse que você quer namorar comigo Se seu pai descobrir Você fica de castigo Olha só Eu vou te matar Você disse, parceiro Só que eu sou a infelação Olá, parceiro Hoje é o caso do seu fim Você quer namorar comigo Não, eu não vou dizer sim Então não cria a esperança Que você é criança Olha só o seu life, parceiro Manda a esperança Você disse que você Tá lá no espaço Só que parça Ah, que você é ruim Só que você é trompa Com a estrela cadente Então faz um pedido Pra você ganhar de mim Ah, é parceiro Eu vim pra te dizer Improvisar Você é criança Eu não aceito Que tem que ir O pau de caralho Ah, é parceiro Quem é essa questão É que eu vou mandar Eu vou aqui na sua viração Mas calma Que eu mantenho a minha humildade Hoje eu não quero Quando você crescer Quem sabe Não é não Isso é palhaçada Puta vir virou gente grande E não tá rimando nada Você quer voltar no tempo Que você vence Aí o sonho do Tavinho É ter 17 outra vez É, então entende Porque a batalha é muito mais Que o filme do Adam Sandler Sua rima é horrorosa Eu não faço história Uma noite no museu É uma noite na Ana Rosa Uma noite na Ana Rosa E morrendo na maldade Você não é gente grande Você tá na puberdade E ainda não tá rimando nada Ou puberdade Seu bigode de Nescao Eu tiro na porrada 17 sem demora 17 eu tenho Por isso tô vivendo O sonho agora É 007 Isso é comum Hoje esses 3 0 A esquerda vai vender para 3 0 1 Só que 0 1 não é 0 2 Agora eu vou bater E vai ficar pra depois É missão impossível Não vi que tá com água Achei sua derrota No protocolo fantasma Já tudo bem Mas agora tô na trama Meu filme da minha vida Não é de drama Comecei em 2017 Isso é 2023 E eu tô rimando Como se fosse a primeira vez A primeira vez Você perderam o puta vim Aê 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 É como na primeira vez Ele perderam o puta vim Cadê a post line Esqueceram de mim Por isso que esse trio Não alega o público Essa é a diferença Cês é número 1 Eu número único E esse é o filme Pra casa você vai Eu sou o maior campeão Essa é a creche do papai E papai Que não tem provisada E que também não tem Uma rima elevada Eu sei o que vocês fizeram Na noite passada Passaram a noite inteira Anotando decorada Anotando decorada Sério isso? Rima clichê Esses caras Eles são uma fraude Mas tá suave Eles acham que bateram em nós Porque eles ganharam o primeiro round Nós vamos correr atrás do prejuízo Porque a gente é bom e é um fato Cês ganharam o primeiro round E o nome do filme Vingadores do Te Mato É Eu sou verdadeiro Batalha é um roteiro Perdeu para o James Cameron Brasileiro Eu sou o filme E eu falto na voz Fique rico Ou morra tentando ganhar de nós Realmente eu era menino Por isso que eu mato Em cima da instrumental Com três anos eu fiz história Cê tem quase trinta Até hoje Cê não fez igual Eu fiz sim Tanto é que eu ganhei o nacional Calma meu parceiro Que o whey protein Não é massa cerebral Ele percou do miro Na verdade eu conheço o Mário Que te comeu atrás do armário Te deu um mortal E comeu ao contrário Ele fala aqui Ele conhece o Mário Mas você se engana Que o Mário é otário Cê foi fazer E ao contrário Cê escorregou E caiu na banana Aê tubarão Aê tubarão Cê tem uma rima Cê é a que não percebeu Eu vim da Bahia Meu nome é ninguém Fala pra gente Quem te comeu Aê um cara Aê 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 Essa rima aí é a minha Ele é o Miro Não tá legal Já pra mim Você é o cai de boca Cai de boca no meu pau Cê tá ligado que agora é jogado Cê tá ligado que é só rima rara Esse cara tava na Olimpíada Aí especialista em salto com o mar Mó, papo estranho, esse é o compromisso Irmão, cair de boca no pau A sua prima tá fazendo isso Mas eu só não entendo, cê sabe? É por isso que eu vou te dizer Você ganhou o nacional, legal Coloca o nacional pra rimar pro você Olha o nacional rimando comigo Minha prima cai de boca no pau E Tiago e o pequeno que inveja Ele vê ela fazendo e quer fazer igual Mó, 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 mó É por isso que ele só batalhava Ligou pro bondi em companhia Mas a boca tava ocupada Aê tubarão, eu vou ter que olhar pra sua cara E falar que cê gosta muito de salame A sua prima, ela é japonesa O sobrenome, sugiro que me mame Então deixa eu te explicar Essa é uma visão Que cê tem que pegar Eu faço esse rap Porque faço, é sério, eu tô Eu tô tremendo o top Tremendo o seu cérebro Ele tá perdendo o canso Da hora o vagabundo Igual o vagabundo Então me remeixo no estômago Aê Metalizado, esse é o enredo A diferença é que eu tô dançando Enquanto meu adversário se atreve de medo Você que tá gaguejando com seu medo Me desculpa se não acordou cedo Por isso eu mato o João Negro Eu me remexo muito E fico aqui no quase Vou me remexendo e passando Pra próxima fase Por isso eu canto A chota pra final Parou no Espírito Santo Então cê se remexe Comigo cê não vence Vai morrer no freestyle Vai sair no break dance Não vai adiante Se eu perco no break Eu apelo pro punk Eu faço bem assim Cê sabe que eu sou orgulhoso Eu vou saindo No passinho do Vitorioso Vitorioso Só que eu arranco o palma E esse mano rindo Ele arranca a paia Por isso eu vou mancá Só ainda é paia Só ainda é paia Só ainda é só um paia Tiro Vai lacraia Vai lacraia Gera, gera, gera E faz ninguém Dois, um Viva Vai lacraia Eu sou lacraia Me falou esse irmão Só que a lacraia Vai tá no seu cachão Por isso que eu falo Que no rap não E que essa lacraia No cachão Devorando a sua cariça Eu mudo a toda semana E a todo instante Ainda não entendeu Metamorfose ambulante Tô sempre mudando E você manda o melhor Tô sempre desrimado Ganhando nas Big Four Zero não terror Eu ganho a voz de mim Se eu é tipo para mim mesmo Nunca mais vai ser assim Nunca mais Eu acho isso interessante Valorize sua razão Para adiante Você fala que é metamorfose ambulante Eu sou tumoral Meta metafina mais pensante Meta metafina mais pensante Nem bem sentido Isso aí nem foi uma ponte Por isso que eu faço meu aviso Eu prefiro rima gritando Do que falar palavra difícil É isso que não muda Não é que é difícil É que você tem preguiça E não estuda Mas não façamos assim Sabe a palavra Mais difícil essa noite Você pegar de mim Não é palavra É rima ponta Por isso agora Mano sabe Que a gente desconta Não li o dicionário E não vi com rima ponta Que a história que eu tenho Seu dicionário Não te conta Realmente você tem que tomar um burro Até porque essa boca é um calo Porque se eu fosse dicionário Eu era pai do burro Mas eu sou o pai da cena Dos emissivos de São Paulo Não Não é pai Porque você perdeu E como eu te disse E o playhead venceu Ele é dicionário Perdendo o beat Que adianta ser maconelho Se perde com o Mauro Henrique O meu pai não vai nas minhas batalhas E é por isso que eu tomo de assalto E o medo de assumir um filho Mostrou a minha coragem no palco Você sabe que tudo vai mudar Eu sei que no dia de amanhã Pai o Marreto também vai tornar Eu tem mano que seu filho é Gael Mas olha onde eu cheguei Olha para a sua frente Pede bênção para todos os filhos que eu criei Esses aqui presentes são seu filho Entendeu que eu sou inteligente Aprendi desde cedo na rua Quem tem seu sangue também é parente Pernilogo também tem seu sangue E é por isso que vou ser cuzão Todos eles aqui são seu filho Então assume a responsão e paga pensão Vou pagar pensão De Guarulhos a Osasco Se eu ganhar o 15 mil Depois da Red Bull não vai para o churrasco É capaz Se engano Realmente eu aprendi tanto Né não O seu otário Que eu sou da North Shop Ensino o seminário Ensino o seminário Ensino o seminário Aprenda a derrota Como ser um otário O seu seminário Parece o povo marcial Não deixa eu perguntar E dar uma lição de moral Não dou lição de moral Só rima do instrumental Não sou político Eu sou crítico Vou ganhar o capital Dominar a capital Você não é o da carteirada Já que você é o marcial Então segura essa cadeirada Quando eu falei que eu era o marcial Essa da cadeirada já tá clichê aqui no final Então você é o da Tena Tá com uma cadeirinha Eu sou o salvador Você é vergonha pra mídia Eu não sou vergonha pra mim de orgulho pro R.A.B. Quem tava no beat Quem tava no beat é vergonha É o Rian SP Dessa forma eu falo Por isso não sou periculoso Minha atitude limpa na rua Que fez eu ter um outfit valioso Ou seja Eu prefiro Fumar Matendo o bong Porque ele agrediu Mina Depois lançou Love Song Eu nunca Fechei com isso Aqui na moral O meu maior campeão É o que foi pro nacional Bate palma minha família Eu quero você tá ligado mano Que no momento eu mato na zona O Apolo tem que sair instantâneo Nunca que é momentâneo Você sabe que eu mato pão no cu Ele falou que meu mano Tem que saber chegar e sair Mas você já tá ligado Que eu saio com a medalha É Mas você vai entrar na minha mente Mas nunca mais vai sair É o mesmo rando aí da batalha Só que eu entro na sua mente Né não baguncei Eu tô rimando mano Eu sou sensei Liga o flash e aperta o play Por isso que eu faço improvisando Esse cara agora vai vir a fã Quem não assiste nunca é lembrado Te apresento o Arsene Lupin Arsene Lupin Essa que é a parada Yeah 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 De mais de 3 2 1 Eu sou Arsene Lupin Eu entendo a parada Eu entendo a pregada É sobre a série Mas aqui mano É só série de pancada Comigo não rumo a nada Sabe bem que eu me mou Eu apavoro Porque sua cara mano É sorrindo Atrás da máscara Mano é de choro Tá Mas aí então Você entende de toda a arte Que ele corria Ou você é apenas Meu parceiro que foi muito Focado no outro E na história que fez o cria Meu parceiro é diferente E as coisas que eu vou pensando Do que você tá pensando Esse é o momento aqui Que é a G É o filho da Mona Lisa Bota os limites O homem vitro vioga Quando você tá ligado Que o Arsene Lupin No momento você sabe Que você não é MC Você falou meu mano Que é Arsene Lupin Mas você tá disfarçado Decorado aqui no free E você sabe mano Que vai tomar um apavoro Tem dias de riso E tem dias de choro Você é o Arsene Lupin Eu sou o usuário de gata Esse daqui é o Arsenal de Fuso Novo Arsenal de Fuso Novo Se é o papa, ovo, purizão, triplico Mano, joga a linguada Eu vou ficar rico E vou faria a fábrica do pico Por isso que tem até duas vácara Por isso que se opõe Só que o cante ele é diferente É o rima agora e chora depois O meu aperitivo é esses cara que se acha Porque esse tipo de MC Já me deixa brava Não diga o homem que não sustenta a sua palavra Ué, agora que eu vou te matar É a chiva do meu instinto assassino Tinta assassina é você Sua melhor que vai empassar E se é rimadulino Olha que engraçado Eu tenho dois na roda No menor que pode ter Vai se fuder Quem não sabe com quem tá falando Nessa porra é você Nem com quem eu tô falando Eu faço pi Com posta que não rima O fúvio termo é lupi Cê vem falar de mim Só que eu sou mais cruel Cê fala do livro E a sua carreira Que é toda em cima das costas A ch Pub a da do chat O fúvio termo é um Por isso que pra mim esse cara perde a linha Se a sua luz não brilha, não venha apagar a linha Prova que a gente tem história Pode estar com a arachada que prova que falta história Sim, eu grito pra caralho, porque eu sou mano sagaz Essa porra é cama de pedra, sobrevive só que grita mais A voz de tá com a arachada que deixa eu ser tomoso Vai tomar no seu cu, você é horroroso Sabe por que? Eu sou um cara monstruoso Só que eu sou um monstruoso, grito, eu sou um monstruo silencioso E não vai andar na batalha, que engraçado Se não vai que o silencioso, hoje vai ficar regala Na batalha pra rimar, sabe que é uma antiga rara Tá com a arachada, eu racho o pico da fancara Racho o pico da fancara, pra não ver o seu caminho Sabe, né, meu culpa, que eu vou rolar aqui do ninho Racho o pico na cara, eu já manjo pro macete Isso é um perigo e tudo a rima Racho o pico na parede É verdade não, por isso mesmo que Hoje eu te atropelo de opala Na verdade, mano, a gente é canalho Você é papagaio, repete tudo que nós falamos Ela que afina, você tá entendendo Hoje eu não tô por folia A culpa não é minha, que você não bombou Não bombou, a culpa não é minha Primeiro falou que eu atropelo aqui de opala É o Peque Batista, de quem que ele fala Quem grita é quem ganha Vai tomar no seu cu Eu sou o cara que te mata Tá no silêncio, é o meu zeku O dobro de zero é zero aqui no compromisso Mas zero ainda é o número e você nem vale isso Vale menos negativo, cê sabe que eu prospero Pois meu nome é ioga, eu valho igual subzero Cê sabe que eu sou mais diferente É subzero no mortal combate congelando sua mente Entrega fraca e prepotente Puta que pariu, neguinho, eu vou quebrar seu zeku Pra querer ser melhor, mano, não trova cagete Respeita o valor do eixo e a tropa da zeku Você falou que eu valo um preço, um número, tá ligado É porque deve ser preço e o seu preço já foi pago Lá na cruz, é por Jesus, não por você, seu arrombado Eu tenho um valor, eu tô construindo um legado Construindo um legado de criança Jesus pagou meu preço, igual a ele, eu sou imagem e semelhança É a tropa da gente, caralho, eu sou ligeiro Junta você e atrapa, que eu espanco o seu clã inteiro Como cê consegue se cê tá perdendo pra mim e pra um cria do nordeste Se colar alevis que cê apanha Se vem guri parreto, você perde Se meu jota cê bargonha Caralho É do que quer falar, mas do jota eu já ganhei Pra você eu vou apanhar Perdendo pra você, bota a mão na consciência Pra você eu pergunto as coisas Meu tempo e minha paciência No seu tempo cê perde assim Porque nunca vai conseguir mandar uma rima melhor A paciência você sempre vai perder pra mim Porque cê perdeu lá pro jota e perdeu aqui Eu sei de có Só que cê tem que entender Eu perdi para o jota, mas não perdi pra você Lá matou um monte, agora tá tudo bem Realmente eu perdi pro jota, mas ganhei dele também E eu também já ganhei de você Mas hoje é sexta-feira na norte, mano Eu vim tirar o lazer Tá vendo? Sofreu, se fudeu E aí amiguinho, ele falou mesmo que abastei nós sozinhos Bate bala aí, família De frente, te mostro que cê já é rola Cê não vai ganhar de mim Nem com drop, com panela Tipo de night, rosa, park, tereza, de benguela Amém! Continuar enquanto eu sigo assim Eu sou da sábio, eu sou da rua Macaco louco Cê falou pra ganhar de mim Louco e você tá pensando que vai ganhar com rima ruim Que vai ganhar com rima ruim Só que eu sou do seu fim, você é sequela Ela rimando agora, cê sabe que ela nunca representou a favela Ela falou que ela é a benguela E rimando ela toma bala Na verdade você sai benguela Eu dei um chute e saiu de benguela Tá ligado? Descecado, rima é boa Vai amassar, vai matar Sabe por que que rimando agora? Eu vim enterrar ela Respondeu falando da Maria Então você se fudeu É a rainha do Detroit Responde então porque ela correu E morreu essa montinha e sua habilão É que a batalha é de tri e ela fechou na minha mão Então pega a visão, entende a situação De banquera, eu sou bem que ela caspe fogo esse dragão Caspe fogo Sabe rimando agora, você é anexpert Me explica o que? Que é caspe? Eu matei você, eu tô no caps Tá ligado que eu fiz a rima Sabe que eu já tô rimando o sussurro É o trio de o 3 dragão Que foi fodida por um MC burro MC burro E eu não tô entendendo Um MC burro Mas você só vai ver de instrumento O Breno, me responde E vê se cê não pode Quando que você rimamente Não existia o dedo Aí você não encaixava no troco É Só que sabe que rimando agora eu assimilo Mas o Detroit drop não tem nada a ver Cê não estudou o estilo E logo a Lili que faz rima improvisada Sem estudo só revolta Menado, arrombada Pegue, bota e pauta Hoje eu te mostro Que o Jão Pegue, bota e pauta Nessa cena eu garante Falou Uma rima e pra mim Cê sou arrogante A diferença é que aqui O monstro sai da jaula Sem estudo nem nada Então aprende, toma aula Então aprende, toma aula Mas de aula eu mato ela O monstro saiu da jaula Eu mandei pra de volta dela Aê, cê vai entender Que agora é a que me embrasa O Will Smith não postou um vídeo de vocês Eu fui o tio Phil Chutei da minha casa Fácil cê falar Mas é difícil fazer Falou que geral conhece Até o Gordinho Chorão Faz sentido cê Que geral conhece Até o Brasileirão postou Sei que todo mundo viu Geral conhece a cara do Gordinho Chorão Chorando dentro do ring Porque ganhou 20 mil Carteirada tá em dia Pegue sua carteirinha de escoteiro E acenda sua fogueira Pois o lobo veio E ele tá de barriga vazia Mastigando MCs Não tem azia Eu cuspo sem heresia Eu sou o Jonga Pra todo iluminado Precisa de um frustrado Pois o trio tem três pessoas Cê não passa de uma soma E você, tio E não sei o que Que mano com essa cara feia Aê, parceiro Cê é o lobo de barriga vazia Eu o cara que agradece De barriga cheia Mano, eu bebo uma água Me hidratar Aê, parceiro Eu mato onde a hidratar Porque é tipo Um movimento cultural Eles arrancam a nossa cabeça E nasce duas no lugar A noite mais escura Perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera Pra você Então você vai crescer Com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela Até o amanhecer Você não tá vendo Que eu faço O hip hop Por isso que eu meio fio Então você que ganha Um 20 mil E gosta com mais dois Esse ano Que eu vou matar o seu fio Bem, vai fazer questão De encostar Tomara que eu te trombe Logo na primeira fase Que é pra eu saber Se você é mesmo tudo isso Ou se você só desenrola No papo de maquiagem Parabéns Cê falou Cê tá reclamando Que tá dando uma chorada Mas esse é meu momento Sim, cê tomou uma carteirada Eu não ia morrer Como um indigente E aí, gostou do documento? Parabéns 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 Entenda Yeah, yeah Yeah, yeah Aham Pra quem tá dando a primeira Cê devia saber Que rimando contubado Não tem como vencer É melhor você chamar o Renan Ou o Jardim Brasil inteiro Pra eles tentarem defender você Só que uma coisa Cê não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe Que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil Ô filhote Eu garanto Não é você Só que você sabe Uma parada que eu te digo Faço no freestyle Minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo Pode chamar até a aldeia Se meu bonde tchau Eu vou ficar rindo Eu vou você inteiro Caralho É, cara Caralho, parceiro Você tá bruxo Tá Ronaldinho Não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui A destravar Sem maldade mano Aqui já se acostuma Esse daqui é uma gloquinha ferrada E o outro nem precisa falar Rima nenhuma Nossa, olha só Mas que engraçado Cê acha que cê faz o flow No improvisado Mas eu vou mostrar Como que eu deixo o meu legado E vou mostrar Como é que hoje Você tá atrasado Você falou que eu não conhecia Esse estilo É meu parceiro Eu não rebaixo o meu nível Eu não conhecia esse estilo Mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo No melhor estilo possível Sim, apanharam pro prado Que tava lá Coisa que você não viu Por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar Cê morreu? Alguém tem que fazer o papel De matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado? Que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo Era aí em 2022 2024 Eu sou a cara do Corinthians Você é a cara do Corinthians Então tá tranquilo Você tá ligado Seu cus Só que hoje Você vai ser rebaixado Porque o menor Tá no campeonato E nessa seleção Tá tranquilo? Você pode ser Até a cara do Corinthians Você sabe a rima é linda Porque se é a cara do Corinthians Eu sou do Jardim Brasil Eu sou a cara do Coringa Dizem que os humilhados Serão exaltados Mas eu acho que os humilhados Serão aqueles Que não terão A vitória na batalha Na hora de rimar Bom, é só uma mudança Aí no ditado Vamos pegando aqui A nossa lista de salves Hoje o negócio tá bacana E eu já pedi o like de vocês Pra que o canal prospere Por isso que o primeiro salve Aqui direto Já vai pro MCBR Esse aí é brasileiro Daquele que a gente olha E nunca difere Tanto que hoje O bagulho tá tão brasileiro Que depois o salve É do Léo Dos Gamer BR Olha o nome do cara Com certeza só tem ele É obsoleto Depois dele O salve é pra Yasmin De Ribeirão Preto Tamo junto Yasmin Ribeirão Preto E todas as quebrada Vamos firme na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo É nóis